A minha casa humilde aqui Não é igual às outras que às vezes eu vi Mas não importa os anjos ali Estão preparando um palácio pra mim Eu tenho uma casa naquela cidade Esplandecente com celeste fulgor Da minha pátria eu tenho saudade De sempre estar com Jesus meu Senhor Aqui na terra as lutas não cessam As tentações me atacam sem fim Mas muito em breve de tudo me esqueço Gozando delícias preparadas pra mim Eu tenho uma casa naquela cidade Esplandecente com celeste fulgor Da minha pátria eu tenho saudade Que sempre estar com Jesus meu Senhor Não me julgues pobre Nem desamparado Peregrinando Com Cristo eu vou Eu tenho uma casa naquela cidade Esplandecente com celeste fulgor Da minha pátria Da minha pátria eu tenho saudade E sempre estar com Jesus meu Senhor Eu tenho uma casa naquela cidade 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 O que é isso?